Eu quero meus filhos, 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 eu quero! Eu preciso de meus filhos, eu sinto que eles precisam de mim. Eles precisam de mim, eles precisam de amor Eles não estão sendo cuidados com o amor Ele mantém as crianças trancadas dentro de casa Eu não consigo ver Não tenho notícia Não consigo contato com ninguém Ele mostrou um documento dizendo que tinha uma guarda provisória E eu estou aqui falando E dando a certeza que ele não tem uma guarda provisória nenhuma Fomos investigar, a advogada procurou Não existe essa guarda provisória É uma mentira Liga, de repente, ficou grave Vivian perdeu a cabeça Você não pode invadir não Invade não Você não vai invadir não Filhos Eu quero meus filhos Eu quero meus filhos A polícia confirmou que não existe um documento formal De nenhuma das partes no Conselho Tutelar Também não há ainda uma decisão judicial sobre a guarda das crianças Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.